Entra na grande área, pensa o lance, erra com o Benítez, Eder na sobra, Eder bateu pro gol! Vai embora o Reinaldo, olha pelo meio o Eder, olha o Eder, pediu a bola, é pro Eder! O Willian vem buscar com mais três zagueiros, é muita gente atrás. Shailon enfiou pro Eder! Fez a inversão lá do outro lado pro Eder, dominou, limpou de letra, gol tá aberto, bateu! Vem pela intermediária, abre a jogada, Rigoni de novo, olha pra dentro da área, vem cruzamento pra segunda trave, subida de cabeça! Ameaçou levantar com a canhota, coloca na boca do gol, Eder! Gol! Podia bater, desistiu, Andres, toque curto, Nicão de primeira, Rafinha, bateu no gol, Eder! Saiu jogando muito mal, deu oportunidade do São Paulo, cruzamento do Wellington, a cabeçada do Eder! Pensa do torcedor, Eder partiu pra bola! Gol! Partiu Eder, de pé direito ele bateu! Falta do Eder em cima do Nathanael, Igor Gomes fica com ela, teve o desvio, toca de cabeça!